Vou mostrar pra vocês algumas coisas que a GT parece que esqueceu que ela poderia melhorar aqui em Sang Seiya Awakening, né? Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo aqui, porque nesse vídeo a gente vai falar... GT não, né? Tem Cent, na verdade, que tem que mudar isso daí, dar uma melhorada aqui no jogo. O jogo tá ficando antigo, personagens brotam assim do nada, infinitos personagens, né? Então tem que melhorar aí as recompensas aos poucos. Eu sei que as recompensas vão melhorando gradativamente, a gente tem eventos normalmente melhores, que dão mais recompensas. Mas tem algumas coisas que parecem assim, serve pra nada no jogo, né? Então a primeira coisa que eu gostaria de mostrar aqui pra vocês é nessa aba aqui. Aqui a Torre do Selo já atualizou, né? De Torre do Selo pra Maligno, da Maligno pra Torre do Selo. Só falta mesmo atualizar para ataque automático, beleza? Eu acho que tá faltando isso. De restante aqui, as recompensas são até ok, tirando 5 picos, 5 picos, eu acho que é umas recompensas... Sei lá. Aqui é onde você pega refino, poderia pegar tranca, mas poderia dar mais, poderia dar mais. Principalmente em levels mais altos, o jogador já é endgame e tranca sempre tá faltando. Refino também, exceto pra mim, já que eu não refino e nem tranca os meus cofres, né? Mas pra galera que refino sempre tá faltando. Outra coisa aqui do campo treinamento dá umas recompensas muito, muito ruim. Raramente eu consigo aqui 88 diamantes, eu acho que eu nunca consegui gema avançada aqui. Talvez poderia ter uma pontuação aqui, que a gente vai abrindo os baús, a gente vai ganhando umas moedas pra trocar no que a gente gostaria também. Isso já quando você estivesse no level máximo, né? Ou então eles poderiam atualizar, colocar isso aqui até o level 70, né? Que aqui tá o level 65 e liberar-se uma recompensa extra aqui, né? Dos jogos. Sei lá, eles que desenvolvem aí, a criatividade é deles, só dando a ideia, né? Mas eles poderiam dar alguma coisa a mais aqui, porque as recompensas aqui são muito ruim. Muito ruim. Flores verdes, nada a ver flores verdes. Enfim, coraçãozinho. Tem um 27 mil aqui. Ainda mais, o coraçãozinho era interessante quando não tinha uma reprodução automática. Porque a reprodução automática ficou bem melhor. Então ali é a primeira aba que eu gostaria de apresentar pra vocês. Aqui, as recompensas são até ok. Eles evoluíram, né? Pra 40 diamantes e 40 de vigor. Pelo menos um level que eu tô aqui. Então, tá da hora. Dá pra pegar uns diamantes e umas gemas extras boasas aqui. Acho que aqui tá ok. Esse baúzinho aqui... Não é ruim, não é ruim. Pela facilidade de conseguir a recompensa, eu acho que tá ok aqui também na arena de cavaleiros. Aqui a gente tem umas moedinhas. Então pra mim aqui também, eu acho que já tá até ok. Poderia, na verdade, é colocar conquistas melhores, né? Pô, tá essas aqui, ó, divisão. Nunca completei. Mas poderia dar um reset nisso aqui. Poderia ser mensal, por exemplo. Cheguei, tá o imortal e acabou. Não jogo mais. Posso descer lá pro bronze de novo, sei lá. E, cara, é só 1.650 diamantes a mais aqui. Quer dizer, 2.500 diamantes a mais. É 25 geminhas. E não é todo mundo que consegue pegar a imortal. É mais endgame. Então, acho que poderia dar uma reformulada naquela parte ali. E é isso. Aqui, as recompensas são as melhores do jogo. Então, tem comentários. Isso daqui, eles melhoraram, né? Com essa poeira que dá 1 livro azul por mês. Com isso daqui. Inclusive, se você não viu o vídeo, como consigo mais de 600 fragmentos de livros azuis por mês. Vou deixar nos cards, né? Eu consigo aqui 30 só com esse daqui. Aqui, cara. Isso aqui tem que melhorar, velho. Não tem condições de ser fragmento da merda, velho. Não tem condições. Não tem condições disso aqui ser gema avançada. Aqui tem que ser gema comum, né? E, cara, eu cheguei aqui até o imortal. Se não me engano, foi meu recorde foi imortal. E é muito difícil chegar no imortal. Não é pra qualquer um chegar no imortal, não. Nunca peguei lenda aqui. E a galera já é top play. Top play do Eros Sagrados, velho. Pra quem chega aqui no lendário. Beleza, mas poderia mudar aqui pra gema avançada. E esses fragmentos aqui poderiam aumentar a quantidade desse semanal. E dar fragmento do baú vermelho. Eu acho que seria mais interessante o fragmento do baú vermelho. E aumentar a quantidade. Pelo menos uns 10 fragmentos aqui no lendário e tal. Dobrar, triplicar-se, né? Os fragmentos aqui começassem, sei lá. Aprendi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, em 2 em 2, né? 0, 2, 4, 6, 12. Eu acho que ficaria mais da hora. Baú vermelho. Até mesmo pra galera incentivar alguns jogadores. Embora eu acho que isso não seria interessante. Eu acho que seria interessante a galera ficar animada pra jogar aqui. Se passou da hora eles criassem baús que não sejam de banner. Especial pra gente escolher quem que a gente gostaria do fragmento. Então imagina se fosse essa mesma quantidade de fragmentos. Mas nós pudéssemos escolher os fragmentos. Então no auxílio da legião, eu iria complementar ainda mais. Ao invés de ficar dois meses pra pegar um personagem novo. Que ainda você vai ter que gastar livros azuis nele. Poderia reduzir mais ou menos pra um mês, né? Eu acho que seria uma quantidade ok. Animaria ainda mais jogadores novos a querer completar o CODSE. Ainda mais que a gente tem um CODSE que tá beirando ao infinito. Pra gente fechar aí tudo. E mesmo que a gente pegue o personagem, não dá pra jogar com os personagens tudo um. Mesmo que eu faça gameplays jogando com o personagem tudo um. Quem quer subir na ranqueada mesmo, tem que gastar livros azuis, né galera? Voltando aqui no legião. Temos recompensas legais aqui, né? Você não faz muita coisa. Então eu consigo aqui pegar duas, três geminhas de boa. Só dando alta aqui. Aqui nas tarefas precisa melhorar as recompensas. Poderia... Essa nuance de pegar fragmento, cara. Eles poderiam melhorar a quantidade de fragmento. Aqui agora não tá as missões de fragmento, né? Só porque eu quero ver as missões de fragmento. Mas tem aquela que dá dois roxos e um dourado, se eu não me engano. E tem uma que dá três dourados, né? Dois fragmentos mais um fragmento. Poderia aumentar a quantidade de fragmentos, por exemplo. Ou dar esse baú especial que a gente escolhe o fragmento do personagem. Da mesma forma, o calcílio da legião Passou da hora de aumentar a quantidade de fragmentos aqui. Pelo menos mais um, né? Três fragmentos para SSS e até cinco fragmentos para a classe A e B. Eu acho que ficaria viável pela quantidade de personagens que nós temos atualmente. Hoje eu tô falando dessa quantidade de fragmentos por causa que nós temos muitos personagens. Quando começou o jogo, nós tínhamos lá 15, 16S. Era uma coisa. Hoje nós temos 192.000S para colecionar. Então é muito personagem. E lembrando que é somente um upskill. Às vezes você tem um sacrifício enorme de ficar um mês juntando. Pegar um personagem e fica faltando ainda 302. Mas uma cópia, né? Que agora eu só peço cópia. Eu atualmente tô pedindo da Athena, né? Que é a personagem que eu tô querendo investir. Então a cada dois meses e meio eu vou conseguir uma cópia dela. Então eu botei aí durante um ano quatro cópias de Athena extra aqui na conta. Tirando as épocas do banner, né? Que eu peço o fragmento do banner. Mas é isso. Eu acho que não custaria nada fazer isso também. O resto das recompensas eu acho que estão ok. Dão fragmento aqui. Eles atualizaram. Não tem muito tempo aqui, né? Antes não dava fragmento azul aqui também. Então beleza. Aqui tá ok. Outra parte que precisa é aqui, velho. Dividir. Cara, eles atualizaram. Quando tiveram a vantagem, sei lá, atualizaram aqui. Era baú de cosmos. Cara, ninguém se importa com baú de cosmos. Se não for um baú que dá duplo sub-atributo, igual. Nem que seja aleatório, mas tem que ser igual. Beleza. Mas eu pego um speed e um PV. Não, eu quero é duplo speed, velho. Eu quero um speed e um PV. Ah, eu quero duplo roubo de vida. Eu não quero um roubo de vida e um resistência de status. Então, se fosse pra mim um cópia duplo, nem que seja extra, ok. Porque aí a gente tentaria mais farmar velocidade dupla, roubo de vida dupla, acertar status duplo. Mas não é o que acontece, né? E se tivesse também, os peitos de unha iriam ficar com os cosmos mais perfeitos do que eles já tem, né? Da galera que farma o cosmos ao infinito. Então, quanto menos possibilidade, o cosmos é perigoso. Você deixar o cosmos bom mais acessível é perigoso. Por causa da galera que é mais hardcore com dinheiro e farma muito, né? Eu tenho que tomar cuidado. A gente pode desejar uma coisa que pode ser ruim pra gente. Fica essa dica pra vida, né? Uma coisa que é boa pra você, pode ser ainda pior na mão dos outros. Mas, bora lá. Aqui eles deveriam atualizar. Eu acredito que eles poderiam colocar poeira, por exemplo. Você divide o cavaleiro e coloca poeira. É comum mesmo, velho. Cara, é da mesma forma que eu falei dos classe S, que a gente tem mais ou menos 7 mil, que eu falei anteriormente. E CR também a gente já tá beirando os 2.252 CRs para fazer. Quem começa uma conta consegue aí de 1 a 2 CRs por mês. Pra quem investe legalzinho aí, consegue 1 CR garantido. E um mês ou outro vai conseguir aí 2 CRs, né? Se ele não investir em pegar, né? No caso, CRs de armadura, que aí ele poderá ter mais, né? Aumentar aí a média de CRs por mês. Poderia ter poeira de CRs aqui, né? Além desse item, dá vontade estelar. E tá ok também. E no caso, acho que seria isso mesmo. Seria os itens mais difíceis que a gente consegue é das poeiras. Ali, poeira comum. Ali você pode ver que é itens fáceis, farmáveis. Então, acho que ficaria... Só de acrescentar poeira comum ali, acreditaria demais pra quem tá começando o jogo. Agora, falando em CRs, como já falei, nós temos aí 4.252 CRs pra fazer. Mas temos 3 CRs SS. Que demora uns 2 meses ou 3 meses pra conseguir um. Então, poderia já ter no chinês, se não me engano. Abrir aqui o baú raro. E dropar pelo menos uma poeira divina. Aleatoriamente, pelo menos, né? Sei lá, tipo... 20%, 25% de chance de vir poeira divina. E 75% de chance de vir poeira comum. É como se fosse os oricalcos. Tem lá os oricalcos comum, incomum e divino. Teria também os oricalcos divinos aqui também. Então, passou da hora. Quando tinha um, beleza. Era o sacrifício pra conseguir o primeiro, a gente já tem 3 CRs SS, cara. E em breve tá chegando do Hypnus aí. Então, pô... Pelo menos quando eu lançar o do Hypnus até essa atualização. Aqui também, a gente poderia ter alguma oportunidade de conseguir dropar poeira divina. Então, sei lá. Ou eles aumentarem a quantidade da loja. Eu acho que eles poderiam aumentar aqui. Colocar mais duas abas aqui. Colocar 10. Sendo que uma dessas é pra trocar poeira comum com poeira divina. Pode ser aquela miséria mesmo de 1, 2, 3. Vai aleatório mesmo, né? Igual é aqui do oricalco e tal. É oricalco raro. Não é oricalco comum não, tá, galera? Atualizar aqui. E acrescentar mais um Q aqui pra CS, né? Porque como nós temos aí 9.252... Não, 9.252 não. Falei que era 9.000 peças. Então, a gente tem aqui aproximadamente 72.125 peças de personagens diferentes. E lança um personagem novo, nunca aparece a peça que você quer, velho. A menos que você já esteja, tipo... Igual eu aí. Não igual eu não, mas... Pra quem não tem todas as peças, assim... Porque pra eu quiser peça, tipo assim... Aqui o drop rate pra dropar o Shiryu é muito mais alto. Porque o drop rate de... A falta 5 é melhor. A falta 4 vai diminuindo. A falta 3 vai diminuindo, saca? Então, igual a minha conta secundária. A minha conta secundária, eu tenho vários CRs faltando 1, 2, 3 peças. Então, pra mim aquela 1, 2 que tá faltando pra completar um CR... É muito difícil, porque... Ah, eu tô querendo do Ofeu lá. Mas pode vir da Pandora Curandeira, que tá faltando também. Pode vir do Aldeba normal, que tá faltando pouca coisa. Do Iori. Então, vai ficar muito mais difícil. Na hora que vem lá o drop rate de peça faltando 1 e 2 do meu personagem, ainda tem que dividir com um tanto de outro personagem, saca? Então, eu poderia aumentar aí a quantidade de armaduras pra ter um drop de parecer mais armaduras mais raras. Quer dizer, mais raras que eu tô falando é tipo... Tá faltando pouco pra fechar. Que pra quem não sabe, o drop rate é assim. Ele aumenta quando você tem muita peça do personagem e vai diminuindo quando você tá fechando o personagem. É a mesma coisa pra quem fica refinando o Cosmo, né? Tá refinando o Speed lá, chegou lá pra faltar level 14, 15, 16 de Speed bônus? Nunca vem. Você gasta uns 300 refinos lá pra deixar level 16. Por causa disso, o drop rate vai diminuindo conforme você tá alcançando o seu objetivo, beleza? E agora nós vamos pra última atualização. Não, tem várias atualizações que eu tô vendo aqui na minha colinha. Mas antes que a gente prossiga, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilha esse vídeo. E pra mais jogadores ver o que que tá faltando e comentar também. E outro detalhe também é o ciclo astral. É, o ciclo astral a gente dropa 4 fragmentos de boa aí. Mas as demais recompensas poderiam dar uma melhorada, né? Colocar coisas de montagem estelar, colocar coisas de CR, de armadura, né? E são coisas bem difíceis de completar. Então, agilizar aí. Fragmento de livra azul sempre é bom, mas altera aí os outros baús também, beleza? Essa aí é uma das coisas que eu deixei separada aqui também. Outra coisa que temos aqui, deixa eu só voltar. Aqui é no orfanato, galera. Orfanato passou da hora de pelo menos eles incluírem evento, mas... Cara, fragmento de ser criança já... Passou da hora. Poderia ter alguma coisa de trocar, né? Na troca limitada, por exemplo, trocar fragmento de criança. Ou fragmento de baú dourado, por exemplo. Aí a galera ficaria mais motivada, ficar dropando 18 fragmentos por final de semana, né? Que é 9 no sábado e 9 no domingo. Algum incentivo a mais pra galera fazer o orfanato, além de eventos. Pra quem não sabe, tipo, nos primeiros meses de jogo, tipo, 1, 2, 3 meses de jogo, tinha evento, você ganhava diamante, não sei o que ganhava não. Mas você ganhava algumas coisas aqui no orfanato, não ganhamos mais, né? Inclusive teve recentemente, lá no chinês, eventos também do orfanato e não tem, velho. Então poderia dar uma melhorada aí no orfanato. E claro, agora a gente poderia ter mais opções na loja estrela. Das mesmas itens que eu fico falando pra vocês, né? Itens como... Aqui tem aqui os itens legais, vontade estelar, né? E dessas skins, que isso aqui é muito importante. De skins, mas tá faltando, por exemplo, CR de armadura. Poderia colocar CR de armadura aqui, né? Por exemplo, vim aleatoriamente, igual vem uma carta aqui inteira do personagem, vim um baú de peças selecionável aleatório também. Ah, eu não tenho aquela armadura? Beleza, vou lá e pego, e abro. E seleciono. Ou então um pacote de baús que você tem vários personagens para incluir. Provavelmente seria o Zóio da Cara, eu imagino que seria aí a partir de 3 mil. Um custo-benefício bem horroroso, né? Já que o melhor custo-benefício é os fragmentos aqui. Os fragmentos realmente ficam bem baratos comparados aos outros itens aqui. Mas é isso, poderia colocar algum incentivo aí, principalmente de CR, beleza? Sumiu aqui a comandante Pandora, ficou tímida. E pra fechar, atualização no mercado. Poderia, tem aqui sim, no Cia, antigamente tinha mais gold aqui, né? Do que diamante. No chinês já atualizaram aqui, né? Alguns itens, colocando mais gold. Até poeira divina, né? De CR já tá aqui. Ao custo de, sei lá, 700 de vigor, não sei. Quantos que dá, que é caríssimo lá a quantidade de ouro. Mas poderia ter uma aba de gold e uma aba de diamante. Já é um avanços, né? Então, toda vez que você atualizar, vai ter os itens de diamante e os itens de gold. Então, os itens de gold seriam itens mais fáceis de conseguir, né? Gema comum, por exemplo, fragmentos de cavaleiro. Poderia inserir classe S aqui, inclusive, né? Eles acrescentarem mais itens, acrescentar poeira comum. E também, na aba de diamante, continua, né? Aqui, diamante, a gente já vê aos montes, né? Então, não faz nem muito diferente. Poderia até permanecer com o que tem, mas poderia dar uma atualizada aí de itens que poderia acrescentar com diamante. E, obviamente, aumentar... Cara, tem duas abas faltando aqui, velho. Aumenta aí essas duas abas. Coloca itens novos, como CR, por exemplo. E vantax, sei lá, colocar, inclusive, aquela esfera azul da vantax, sei lá, que é o item mais raro. Então, a honra, mesma coisa também. Acrescentar aqui, mudar um layout só pra honra e um layout somente para... Qual é o nome dessa moeda aqui, gente? Quer ver o nome dessa moeda? É honra? Qual que é essa daqui? É desafio. Então, uma loja pra moedas de desafio e uma loja pra moedas de honra. Então, acrescentar mais cinco itens de cada um e seguir sempre nessa mesma vibe desses itens mais difíceis. Vantax Estelar, CR de armadura. Tá faltando isso daí. Isso aí foram algumas coisas. Ah, corações também, galera. Corações. Tem cinco abas aqui que eles poderiam acrescentar. Cara, livro... Não, não, não. Nem que acrescenta vigor aqui, velho. Poderia acrescentar vigor aqui, por exemplo. E os outros itens que eu já falei aí pra vocês. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Essas aí foram todas as informações que eu consegui pensar. Ah, já tava até esquecendo nenhuma também. Visuais, né? Aumentar aí a quantidade de visuais. Visuais bem obsoletos. Acrescentarem aí visuais, principalmente personagens que têm várias skins. Não custa nada adicionarem mais skins aqui também. E, obviamente, algum dessas lojas aqui acrescentarem cupons de visuais também. Pra gente adquirir, pra evoluir as skins. Mais coraçãozinho, enfim. Isso aí já fica no gerenciamento deles de acordo com o que eles querem balancear o desenvolvimento do jogo. E, com certeza, eles acrescentando isso, a galera vai ficar endgame mais rápido. Então, eles ficam meio cautelosos com isso, né? Que a gente vai parar... Ah, o endgame demoraria oito meses. Vamos reduzir para cinco meses. Então, eles ficam cautelosos com isso. Mas eu acho que poderia motivar mais a galera. Tendo uma evolução um pouquinho mais rápida. E, em nenhum momento, eu falei sobre o fragmento de livros azuis aqui, né? Porque o que deixa a galera mais forte é livros azuis. Então, eles continuam com livros azuis da medida que eles acharem... Pode permanecer desse jeito mesmo, né? O fragmento de livros azuis tá dando razoável, tá? Razoável. Então, sim. Agora, vou encerrando o vídeo por aqui. E é isso. Vou aguardar vocês comentarem aí o que vocês poderiam ter de sugestões. Pra até mesmo ver como que tá a sua criatividade também. Para o desenvolvimento de jogo. Sempre avaliando aí tudo que eu falei sobre... Deixar aí o endgame não tão rápido assim, né? Tem que dificultar um pouquinho. Mas eu acho que isso não quebraria tanto o jogo. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter algum indicado nos cards. Como consigo mais de 600 fragmentos de livros azuis. Alguns outros também. Tem esses aí na tela. Valeu e fui! Tchau, tchau!